Olá, Alcatéia! Aqui que você fala o Lobo. Aqui é a Pamis. E este é o Casal na Mente, seu canal de jogos co-op. E olha só, Pamis, episódio número 11, de Outward. 11. Então, Pamis, a gente foi intimado pelaquele golem ali da frente a fazer a missão lá do Mestre da Forja, só que ela é uma missão complicada, demorada e difícil. A gente não tá tão próximo ainda. E nem tão preparado, né? A Pamis nem a arma que a gente queria que ela tivesse ela ainda tem. Meu cajado ainda não é o cajado que eu quero ter. E também, a minha armadura também não tem nada de incrível. É bem tranquilo, bem normal. E a gente precisa mudar isso. Então, antes de ir pra missão principal, a gente vai fazer algumas missõezinhas. Missõezinhas básicas. É uma dungeon, né? Não é missão, né? É dungeon, dungeonzinha básica. E pra começar isso, eu e a Pamis, depois de horas e horas de discussão árdua, decidimos que é melhor a gente comprar mais uma habilidade de mago que vai ajudar muito a nossa missão. Sim, preciso te ajudar com dinheiros? Não, eu consigo ter o suficiente pro dinheiro. Tá bom. Eu decidi, apesar que nos outros episódios eu falei que eu não ia comprar o círculo de sangue, eu decidi ficar com o círculo de sangue. É, o Loboval ali é o melhor, né? Pensou melhor. Isso, ele ajuda muito o mago de maldições, como eu. E a gente vai mostrar nesse vídeo por quê. Talvez até o título seja algo assim, depende de quão legal seja essa missão. Opa, não é pra cá, é lá dentro da academia. É, tá vindo pra cá. E eu acompanhando e achando super estranho, mas... Tudo bem? É aqui pra cima, aqui pra cima. O círculo de sangue, eu posso usar dentro dele a habilidade conjurar, o que é perfeito, porque eu já tenho a habilidade conjurar aqui, ó. Já deixo até botar no acesso rápido aqui, como que eu vou deixar a minha... Acho que eu vou deixar... Este botão conjurar. Este botão, o mana push. Assim, ó, desse jeito. Sim. Porque daí, de todos os ataques, fica na direita. E aí, eu vou ter um círculo de sangue numa mão, um círculo de sangue na outra. E é isso. Por enquanto. Por enquanto. Quem sabe, mais pra frente, eu tenho uma pistola. A mulherzinha que vende, a magia tá aqui dentro. Ó, essa mulher não é revoltada que ia embora? Por que que ela tá fazendo aqui? Deixa eu até colocar ela. E logo na mesa, tudo certo? Na medida do possível, sim. E você? Eu estou trabalhando com o Gregorio Thumbrell, no rano Arcano. Na verdade, estou ajudando ele em um projeto particularmente... Bem, um projeto enorme. Estamos ultrapassando os limites do que a magia rônica é capaz. É uma coisa bem maluca. Eu não sabia que você era uma maga. Então, também não. Sim, eu visitei a linha hermética da academia assim que cheguei aqui. Vou pegar todas as ferramentas que puder. Somente um tolo ou alguém com um plano muito específico em mente faria o contrário. Ok, bacana. Ela tem um livro, né? Não, o que é aquilo? Uma espada? O quê? Ah, uma espadinha de preso. Uma espadinha de preso. Sim, sim, sim. Você reparou bem na feição dela? Ela tem uma somancelha branca e um cabelo branco embaixo dela. Não, não reparei. Ela, na verdade, é um homem, só que está com uma peruca. PAMIS, revelações. Ela está se passando por outro pessoal. Eu vou tentar, sim. E a única maneira de conseguir cristal negro é ou com essa habilidade ou comprando. Ou ganhando de monstro. Então tá. Adeus, explosãozinha, ruptura. É, a explosão é legal, né? Mas... Olá, símbolo de sangue. Vamos lá. Eu acho que é mais divertido para as pessoas verem o símbolo de sangue. Isso, é mais diferente, né? Agora que eu já tenho o símbolo de sangue, eu vou poder atribuir ele a este ponto. Perfeito. Aí eu vou poder usar a faísca e o mana push desse lado aqui, ó. Porque daí aqui todas as magias de círculo ficam de um lado só. E deste lado aqui eu botei o conjure, a maldição, o executar e uma poção de cura. Será que eu deveria fazer diferente? Poção, acho que não, né? Vai deixar a poção mesmo? Eu acho que a poção pode me salvar, se eu estiver, tipo, desesperado. Se eu pensar em algo diferente, eu uso. Mas por enquanto vai ficar assim. Por enquanto é isso. Então, vamos sair da cidade, porque eu vou mostrar onde a gente vai hoje. Vamos. Olha o que a PAMIS estava falando, ó. Olha lá, a sombra da seriedadeira branquinha. Vai mais para trás, você vai ver. Olha lá. Olha o cabelo em branco embaixo. Ela está de peruca, realmente, hein? Está de peruca, está de peruca. Olha ali, ó. É um homem, ela está se disfarçando. Ela está se disfarçando, ela está se disfarçando de outra pessoa. Eu não acredito em você, não. O cabelo natural dela é branco e ela tem uma peruca de mulher. É, eu não confio em você, não. Muito suspeito você, hein? Tá bom, estou de olho, hein? PAMIS, o primeiro ponto de hoje é aqui na torre do relógio. Aqui, ó, pertinho. E antes de ir, eu quero falar para você, me ajudar. Ah, porque eu quero coletar o maior número de abobroxa. 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 Porque, como eu falei, eu preciso para o meu círculo de sangue e as pedras negras. E para fazer pedra negra com aquela habilidade, você precisa ter 50% de podridão. E um bom jeito de conseguir podridão é fazendo torrada de podridão. Que dojo, né? Que delícia. Ah, e tu já pegou esse bom, né? É, eu já peguei. Sim, eu acho que alguns episódios atrás você já pegou. Mas a entrada é aqui pelo ladinho. Vamos reto aqui. Eu acho que a gente não vai encontrar nenhum inimigo do lado de fora, porque a gente já matou todo mundo. É, também acho que não. Se a gente encontrar, a gente mata. Mas, do contrário, não precisa. Você está vindo atrás de mim, PAMIS? Sim. Então, tá bom. Assim que eu chegar na entrada aqui, essa aqui é uma região de podridão. Olha aí, ó. Vamos começar a ficar podridão agora. E eu e a PAMIS ainda não tivemos tanto tempo quanto a gente queria de explorar o jogo. Mas aqui foi o único lugar que a gente achou um baú ornamentado. Isso, é. Exatamente, fechadinho ali, ó. Então, os outros todos tem baú normal com uns loots bons. Só que baú normal. E aqui tem um baú ornamentado. Então, é por isso que a gente está focando em mim aqui para ganhar um dinheiro. PAMIS, já usei todos os meus buffs que eu tinha para usar. Ó, mais uma boba roxa aqui. Eu peguei, peguei as duas aqui. Uh, olha isso aqui. Então, essa coisa é sinistra. Mas não dá para fazer nada, né? Não, é só decoração. Não, não acontece nada. Se vocês souberem se serve para alguma coisa, pode contar. Vai que serve. Ó, o baú ornamentado é aqui, ó. Só que a gente vai ter que fazer uma série de coisas para abrir isso aqui. É, você tem que dar toda uma volta para depois abrir. Uma série não. Na verdade, é bem prático. É básico, é bem básico. Não é nada nosso. Mas, PAMIS, vamos com cautela e vamos matando os inimigos para a gente conseguir os loots, porque lembra que a gente precisa de dinheiro. Sim. E também para a gente não ficar mutuado, todo mundo junto. Isso. Ah, você está usando os buffzinhos. Quer uma poção de mana? Não, tem uma aqui já. Tranquilo. Pode ir. Ó, PAMIS, você que vai bater, beba essa poção que eu peguei. É uma poção de disciplina. Ela vai te ajudar a dar mais dano. Disciplina? Tá, eu tenho uma aqui também. Ah, é? Mas, tudo bem. Obrigada. Eu tenho uma... Eu tenho uma poção aqui. Opa, opa, já está aqui. Estão sendo atacados. Eixe. Mandinga, 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 mandinga. Quem que é esse aí? É o golem. Ah, o golemzinho. Eu vou pegar ele por trás porque ele está... Ah, ele está bugado, ele está bugado. Pode ir por trás agora. Deu uma boa dagada, hein. Top. Pô, eu vi a vida dele descendo ali. Eu pensei, caramba, o que foi isso? Tira a minha. Mais um pouquinho. E só mais 10 centavos. Acho que morreu. Ele já morre. Ele não chegou a queimar, né? Não, ele é resistente a fogo. É, verdade. Ele toma dano de fogo, mas ele tem uma boa resistência. E morreu. Acabou. Bom, tranquilo. A dagada ali ajudou, viu? Espinho de palá de pó de cristal a gente pegou. Pega. Aqui dentro tem alguma coisa? Não, né? Não dá pra passar, né? Não, não dá. A gente não é tão fininho, acho, pra passar nessa janela aqui. Se for fazer uma dieta, uma boa dieta. É. Continuar. Opa. Golemzinho ali na frente. Continua com cautela. Cautela. Golemzinho. Vou dar um tirambinho nele. Ah. Corri. Boa. Com o teu tiro e essa maldição, ele levou dois danos, porque... Show. De graça, assim, duas maldições. Tá focado em ti? Tá focado em mim. Pera aí que eu vou dar uma dagada nele. Três maldições. Pegou. Não mandou benzaço e explode, ficou focado em mim de novo. Ui, ui, ui. Vai morrer? O ruim do Golem é que ele não fica nem envenenado. Morreu. Morreu. O último golpe foi seu. Show. Ele não fica nem envenenado e nem pega fogo. Vou pegar essa sucata aí, velho. Ok. A gente tá aceitando tudo, velho. E eu não sei se vocês perceberam que legal que é o mago que eu tenho aqui, porque eu quase nunca tenho nenhum tipo de elemento queimado, porque cada vez que o inimigo morre perto de mim, eu regenero um pouco. Isso é muito legal. Ó. Aqui é o chefão, né? E aí? Não, é mais pra frente ainda. Aqui tem um Golemzinho básico, eu acho. Tem um Golemzinho básico. Tem um baú aqui no cantinho. Olha lá. Vem, Golemzinho básico. Duas maldições e explode. Ele vai vir atrás de mim? Tá vindo atrás de mim. Opa. Bom demais. Vou dar uma dagada nas costas dele. Se conseguir. Lembra que... Ai, caramba. Ele virou. É, ele se mexe muito. Isso que é ruim, né? Ui, quase me pegou. Explode. Ai, Jesus. Vou tomar de graça aqui. Quase também de graça. E... E... Explode. O que é que tem de bom? O que é que tem de bom? Tem... Bota casita que te dá... Olha, redução no custo de vigor, vamos. O aparato acho que eu vou levar pra vender esse, pá. Qualquer centavo é bom pra mim. Incenso de Silfini eu vou aprender. E esses dois eu vou pegar pra vender. Bom. Agora é o chefão. Agora é o estimado. Beleza. Agora a gente tem que usar minhas habilidades dos silos. Pâmis. Ixi, tá jogando bola. Já viu. Eu vou correr até ele. Ih, caramba. Eu vou jogar um silo nele. Tá. Aí, aí. De sangue. Tomara que ele não me pegue. Passei direto. Já estou imaculado. Puxa, puxa, puxa. Vou usar esta magia aqui dentro. Ai, tacou em mim. E pronto. Olha o meu círculo. Olha o que eu acabei de fazer. Tem outro golinho aqui. Ui, 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 ui. Tem outro golinho? Vou distrair ele. Vou distrair ele aqui. Pâmis, eu não sei se eu consigo explicar porque eu tô morrendo. Mas... Você tá morrendo? Eu fiz o círculo de sangue e eu usei a habilidade de conjurar. O mesmo que chama os esqueletinhos. Ah, que droga. Tem outro golin. Sim, sim. É esse aqui que tá olhando pra mim. E o meu círculo de sangue, ele vira um torrent. Ele fica atirando freneticamente em cima do outro. Tá tentando me ajudar a matar ele? Eu tô tentando matar esse golinho aqui porque esse golinho me mata muito fácil. Ai, não deu pra se tirar nele. Eu tô... Ih, caramba. Ele tá atrás de mim. Vou tentar atirar nele. Eu vou tentar beber uma punção. Tô dando espalada nele. Ai, ai, me matou. Ah, não acredito. Me matou. Tá, eu bebi uma porção, pelo menos. Não deu conta. Aquele raio ali em cima de mim. É, não foi uma boa estratégia. Tá, tu correu muito? Não, tô bloco aqui. Eu só tô esperando o momento certo, que é este. Vou correr pra esse cantinho aí, que é mais protegido. Tá, o golin tá tomando. Vamos nos regrupar aqui. Apesar que eu gastei meu único cristal de sangue e ainda tá de boa. Eu acho que o golin não recupera a vida, né? Como é que tá a situação dele? Tá tranquilo, ele tá com menos da metade da vida. Não, Digo. Quase metade da vida. Nossa senhora. Só que tu não pode ficar parada, porque o golin chefão te pega e te mata. Isso que é péssimo. Tá indo atrás de mim? Tá, ainda atrás de mim. Tá batendo nele. Mas... Ó, Palme, se tu tiver a oportunidade de dar um tiro nele, eu fiz um C. Eu não consigo carregar a pistola ainda. Vou tentar carregar agora. Tá morrendo. Dei chocão nele. Aí, morreu. Morreu. Tá bom. Só falta o chefão. Bom, mais um pó de cristal. Ó, o chefão tá bem cheio das mandingas já. Nossa, essas bolas de raio aí. Ai, ai. Um tomei. Explodiu. Deu um tiro no baço dele. Foi um bom tiro. De dentro do círculo, não, né? Não, porque não dava. É, eu botei o círculo em um lugar ruim. Deixa eu fugir aqui do círculo primeiro. Ui, quase pegou a bola de raio em mim. Bebei poção. Viu? O atalho da poção é útil. É. Minha vida é queimada. Infelizmente, eu não tenho nada pra refeirar. Tu não tem poção grande? Bebe poção grande. É, mas... Eu tô com três. Quer dizer, duas na mão. Somente. E... Um tomei. Ah, vou morrer. Não. Viva, viva, logo. Se esconde. Viva, 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 viva. Beleza, tô bem escondido. Essas bolas de raio tem que ficar muito cuidado. Vou carregar, vou carregar a pistola. Consegue botar o círculo, não? Consigo, daqui a pouquinho. Tô preparado. E... Joga o círculo. Não, não dá. O círculo ainda tá carregando. Tá, eu vou tirar nele. Mas ele tá cheio das mandingas e tá tomando dano. Cada vez que eu detono ele. Tirei nele pra dar uma pequena ajuda. Beleza, ajudei mais. Aí, ó. Tá quase morrendo. Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Tô imaculado também, meu Deus. Tá imaculado. Depois eu tenho umas poções pra você. Eu quero ficar com esse dano. Ah, Pômes, mais um penteleco, Pômes. Mais um penteleco. Aí, morreu. Hum, o último tiro foi seu. Ótimo. Uh, que difícil. Beleza. E conseguimos uma munhequeira de paládeo, Pômes. Sabe o que isso significa, pessoas? E, Pômes. Sim. A Pômes com certeza sabe. Pega pra você tudo aqui dentro, Pômes. Tá. Com isso, Pômes, você vai poder fazer a soqueira, que é, eu acho, que a tua arma final. A tua arma, assim, que vai usar pra matar todos os boss e é um dos motivos desse vídeo de hoje. Sim. Munhequeira top, né? Até veneno, né? Até isso mesmo. E eu já tô com quantos por cento de podridão? 53? Então, se eu comprasse aquela magia, eu poderia fazer um cristal. Mas como eu não tenho, eu vou ficar com 53. O que não é tão ruim, porque olha só, Pômes. Eu ganho resistência à degradação e ganho também dano de gelo mais 15%. É, pra você é bom, na verdade, né? Vamos voltar pra cidade pra fazer a tua arma agora? Não. O que que você tá esquecendo, Lobo? Ah, claro, claro. O que a gente vem fazer aqui, o baú é ornamentado. Aqui, gente, não vai passar direto e esquecer disso. Quase que eu fiz isso, né? É. Eu tava só olhando você indo embora. Matou o chefão. Esquecendo. Pula por aqui, vai descendo aqui na manha. Vai descendo, tem uma alavanquinha aqui. Tem mais alguma coisa? Show. Não, só alavanca mesmo. Alavanca ali. Você acredita, não tem um lixeirinho no cantinho desse? Desceu aqui, se quiser. Não vi nenhum lixeiro, não. Não, não tem mesmo. Não achou nenhum lixeiro? Não. É só descer essa escada aqui, a gente não pode subir, né? Por aqui. Ah, isso é caminho único. Desceu na escada, tranquilo. Só subir e felicidades. Subir e felicidades. Pronto, ser feliz. Aqui eu já peguei da abóbora. E aí, vamos ver o que que tem. Vem me acompanhar. E esse é o único baú ornamentado que a gente já achou aqui dentro, por enquanto. Na história do Ramatã. Por enquanto. Claro que deve ter vários. E conseguimos um malho de casita que parece valioso. Vou levar que é pesado. Ou essa pedra que a gente precisa fazer incensos. Essa turmalina. Ah, turmalina. Boa. Eu prendi um incenso novo. Incenso de... Embaúba. Aprendi. Diminui a podridão. Aí pega pra... Opa, vou pegar pra mim. Pega pra ti. Eu quero ficar com a podridão por enquanto. A madura leve de casita e o capacete eu vou pegar. Só porque a gente tá indo pra cidade e não custa nada vender, né? Pegou tudo, então. Peguei tudo. Bom demais. Parece um bom loot. Principalmente essa marreta se dá um dinheiro. É, tomada. Vamos lá na cidade vender, fazer a tua arma e já volta. Vamos. Então, tamo aqui na cidade pra vender as coisas. Ó, eu vou vender os dois chapéuzinhos. A roupinha vale 82, quase que eu não peguei. Urra! Eu não sabia que valia tanto, hein? Eu também não. Botinha casita e eu ganhei 157. A roupa, pra você ter noção, a roupa vale mais do que aquele malho de casita? Que vale 60. Vale mais? Vale... É, a roupa vale mais, 82. Ah, é o malho de casita marreta que a gente viu dentro do baú? E quanto que pesa essa roupa aí? Vale 60. É, mas já é algum dinheiro. A roupa pesa quase nada, provavelmente, né? Pesa 8. Não, pesa bastante. É, o malho pesa 5. Ah, então tá bom. Então, você pode carregar mais malhos do que, né? Então, beleza. Então, fizemos uma... Ah, essa joia vale 60, só que eu vou guardar, porque eu sei que preciso dela pra fazer incensos. É, apesar de um valor bom, né? É, um valor bem bom. Vamos guardar. Ok, então ganhei 157. Ganhamos, né? Show, vou vender os aparatos que valem 18, mas cada centavinho vale. O que são os aparatos? Ah, o aparato alquímico, vamos usar show. O aparato alquímico e também a sucata de golem, que a gente não vai usar pra nada, né? Isso, vende, vende. É 18, mas já é algum dinheiro. Paládio eu vou deixar guardado, né? Pra desencarro de consciência. Então, Pâmis, mas o que mais a gente quer agora é fazer o teu item final. Show demais. Show demais, né? E ainda vou ganhar um dinheirinho, porque a minha adaga eu não vou usar mais. A tua espada, é verdade, a adaga. A minha adaga vale 240. Uh, excelente, Pâmis. Mas, Pâmis, bota a munhequeira de paládio aqui dentro, deixa eu fazer pras pessoas conseguirem acompanhar a gente. Aí, ó. Duas sucata de paládio e duas quitina da atrocidade, é o que a gente precisa. Então, pessoas, contemplem a criação do que eu considero a melhor soqueira. Top. A gente testou e a gente achou muito bom. Se vocês acham alguma soqueira melhor, comentem aí embaixo e o porquê dela. Porque eu sei que essa aqui tem o maior dano, mas às vezes outra pode ser. Às vezes pode ter outra. A quitina tá aqui. Quitina. Quitina. Então, com duas munhequeiras de paládio e duas quitinas, Pâmis, contemplem os punhos da atrocidade. Top. Equipe, Pâmis. Top demais. Pera aí. Aí, ó. Ah, olha só. Nossa, até combinou com a minha roupinha de comerciante aqui. É, até combina, é verdade. Aí, ó. Meio roxinho, né? Top, hein? Dá uns socos aí, quero ver. Aí, ó. Quando tu tiver aquela habilidade de velocidade de movimento, vai ser lindo, né? Nossa, infundir, né? Vai ajudar pra caramba. Essa adaga, qual é o dano dela? Acabei te entregando antes de ler. É, 30 e tem mais 10 de veneno. 30 de dano físico e 10 de veneno. Se a Pâmis usar o buffzinho, já vai ajudar, né? E também infringe envenenamento grave, que é o pior dos envenenamentos. É uma delícia. É bom. E agora, Pâmis, vende a tua espada e tua adaga. Isso. Aí, é coisa boa, hein? Vamos ver quanto de que tu vai dar. E me entrega, por favor, as abóboras. Tá ali na... Tá na bolsinha já. Tá na bolsinha? Então, quanto a Pâmis vende, me fale qual o valor, eu vou fazer um purê de abóboras. 360. 360? Sim. Massa. Massa, Pâmis. Bom demais, né? Muito massa. Show. Adeus, adaga. Adeus, espada. A Pâmis se despedindo daí. Mas foi muito bom, né? Obrigado pelo serviço. Foi bom. Quanto durou? Eu vou guardar as coisinhas aqui, vou guardar isso aqui também, vou guardar tudo que eu não quero. Aí não, me respeite que eu tô com 13 barras na mão. 13? 13 barras. Pâmis, daqui a pouco você vai poder fazer uma viagem pra Cieso, pra gente salvar a nossa aldeia, pra ela não ser destruída, né? E também já conseguir a tua habilidade. Você acha que é um sinal? 13? 13? Ah. É. É o sinal. Eu acho que não. Brasil? Estamos com a bandeira do Brasil. 13 barras na mão. Ah, Pâmis, não, não pode ser coincidência. Aqui, ó. Bandeira do Brasil. Não pode ser, né? E esse fundo vermelho aqui, ó. Esse pano vermelho aqui, ó. Repara bem, ó. Não, não. É, ixi. Ah, caraca, tá complicado isso aí. Complicado, hein? Tá bom. Vamos concentrar na coisa importante, que é geleia da desgraça. Ô, tu melhorou, hein, o assunto. Quatro geleia da desgraça. Ah, droga, errei. Pô, jurava que era assim. Errou. Era três, então, Lobo. Puts, Pâmis, perdi todas as geleias da desgraça. Ih, não sabe fazer geleia. Não sei, não sei. Que vergonha. Eu sei, Lobo. Tu sabia? Faltou o quê? Faltou açúcar, Lobo. Ah, geleia da desgraça não é com abóbora. Não, é com estranharandos, aqueles das paredes, sabe? Sei. A gente tem... Ah, eu fiquei concentrado em pegar abóbora. São dois e são um açúcar. O que você faz é torta, mas eu não sei fazer torta. Então tá bom. E eu não sei fazer açúcar. Mas deixa guardado, né? Guardado não, eu destruí ele sem querer. Eu perdi ele. A verdade, pede, né? Ah, que pena. Tá, Pâmis, antes de acabar esse vídeo, tem mais dois lugares que eu quero ir, porque eu ainda tenho esperança de conseguir areia azul. E pra conseguir areia azul, ou inciso, que quando a gente for a gente pega, só que eu sei que tem um fantasminha aqui, que tem pouca chance, mas se dropar areia azul eu vou ficar muito feliz, então vamos nesse fantasminha pra ver se a gente consegue. Bora. Então, Pâmis, já tô usando meus buffs aqui. Também estou usando. Porque a primeira parada que a gente vai fazer, não parada de objeto genérico, mas a primeira ponto de parada é aqui, ó. A gente saiu deste lugar, a gente subiu, voltou, deu a volta, e estamos aqui, ó. Na verdade, a gente veio por baixo. A gente veio por aqui, deu essa volta aqui, e a gente parou neste cantinho aqui, ó. Neste cantinho, Pâmis, não, neste aqui. Neste aqui, bem aqui. Isso, lá em cima. Nesse cantinho tem uma entradinha que a gente quer, que tá ali na frente com esses raios, só que aqui tem um monstrão, que é por isso que eu usei. Nossa! Ele tá te olhando? Nossa senhora, tá. Então, Pâmis, eu usei um círculo aqui pra você dar um tiro nele. Ainda bem que ele errou. Ok. Enquanto você fica desviando dele, cuidado aí, eu vou soltar algumas maldições nele, pra quando der o primeiro dano, já dar vários danos juntos. Tá. Então fica aí desviando de boa. Tipo assim, ele tem pouca vida, mas ele é muito forte, então a gente tem que tomar cuidado. Soltei um tirambaço dele. Ah, mandou bem. E agora a última maldição, eu vou explodir ele. Agora explode. Show. Agora ele vai olhar pra mim, com certeza. Vai olhar pra ti? Vai. Tá vendo? Ele só atira reto assim, ó. Só tem que ficar ligado pra não tomar esse handuken dele aí. Olha aí, ele tomou ele também de costa ali, que é o soco dele. Ó, explodiu. Uh, tomei um pouco. Ah, não, mas o raspão, foi de raspão. Ah, ele bate no chão, ó. Ele dá uns pícara. Tomou dano com isso? Não. Eu tô saindo correndo e batendo nele. E peteleco. Uh, tomou peteleco. Aê. Peteleco. Peteleco, por que é isso aqui? Olha a animação dele. Olha aí, ó. Olha o jeito que ele morreu pra mim. O que que tinha aqui dentro que tu pegou ali? Eu peguei dois venins de gelo. Ah, excelente. Poção de mano eu vou pegar, que eu tô com poucas. Pode pegar. Eu vou pegar tudo isso. Olha o Pokémon peteleco, Pômes. Olha a animação, ó. Viu? É, então. Me parece que é o Thanos. Só uma petelecada. Então, você usa o peteleco dentro do círculo e dá aquela explosão de raio. Eu vou lá pegar isso. Cuidado que aí deveria ter uns bichos. Ixi. Não tem? Não. Tá ali. Não tá ali? Não são aqueles cantinhos? Eu sempre levo susto. Não sei. Minera aí, minera. Eu acho que tá no cantinho ali, mas eu vou passar direto. Pegou algo bom? Tem um besouro. Eu acho que não dá rubi, pérola, essas coisas, não dá mais. Eu tô achando também. Nesse mapa tá difícil. Tem uns 10 aí e nada. Vamos lá, então. Então, agora o segundo ponto de parada é nessa caverna. Essa caverna, cheia de raios. Essa caverna aqui, ela... Nossa, que estranho esses raios, hein? Eu não sei se o fantasma tá nessa caverna ou na próxima, mas de qualquer jeito tem uns lixeirinhos, umas coisinhas pra matar aí, que pode ser bom. Ganhar uma graninha. Então, pô, já tá ali o inimigo, ó. Já vou usar o círculo, já dá um tiro nele. Já dá um tiro nele. Bracinho, bracinho, bracinho. Ih, eu vou ter que carregar, logo. Recarrega, pode recarregar. Vou chamar a atenção dele. Dá tempo, né? Sim, eu vou mendigar ele enquanto isso. Vai, vai, vai. Ah, tirei. Isso, explodimos ele junto. Foi bom demais. É o famoso Thanos. Ah. Ó, ó o Thanos. Ó, pão de ferro. Ó o Thanos. O Thanos sou eu, Lombo. Aí, ó, batei. Ah, Pâmis, olha só, agora que eu pensei. Eu botei o conjurar aqui no atalho por causa do círculo de sangue. Mas o círculo dos ventos também funciona o conjurar. Olha só o que acontece. Ah, ele dá uma explosão zona, enorme. Então, eu posso botar os dois círculos, um embaixo do outro e ter efeito. Tá acumulando, ó. Bacana, hein? Legal. Aqui tem uma castelagem espinhosa e um paninho. É, pega pra vender porque é leve. Eu pego tudo, pego tudo. Tá com óleo aí, acabou, né? Eu acho que eu tô com algum ainda. A lamparina tá ruim? Minha lamparina acabou. Ó, tenho. Tenho. Pode pegar aqui, logo. Dropa um óleo pra mim. Aqui, ó. Obrigado. Vou encher minha lamparina. Lamparina, mais óleo. Eu vou minerando aí, né? Porque sucata... Onde que tem minério? Tem uns aqui, ó. Bem no cantinho. Ah, ok, ok. Ah, tem um lixeirinho aqui. Sucata é sempre bom pra mim, né? O lixeirinho... Oh, uma pedra negra no lixê. Aí, não é sempre que a gente encontra, né? Excelente, excelente. Eu preciso de várias. Top. E também tinha uma botinha que eu peguei, porque eu tô precisando de dinheiro de verdade. Sim. E esse é o motivo de a gente estar entrando aqui. Ó, mais um vejo de ferro pra você. Opa. Mais um lixo, não? Não, um lixo, não. Um esqueletinho. Ah, um esqueletinho. É bom. Quem tem lá embaixo? Ih, lá embaixo tem um negócio lá, hein? Blusketo, levante. Tem uma desgraça lá embaixo, hein? Tem uma desgraça? Tem. Tá, vou usar meus buffzinho tudo aqui. Usa tudo, velho. Recarrega as tuas pistolas. A minha também eu tenho que carregar. Já carreguei a pistola. Ó, o círculo aqui pra ele. Ó, o círculo especialmente pra ele. Isso. Agora eu vou tentar chamar a atenção dele. Vai lá, Lola. Vem. Bora. Ó, já tá explodindo, já tá explodindo. Agora, explosãozão. Ah, droga, ele tava longe. Ai. Ah, tirei nele. E eu detonei um pouquinho nele. Vou carregar. Vem, Teleco. Ih, morreu, morreu, morreu. Tá, agora o elemental de fogo lá, o elemental de fogo. Vai, esqueleto. Taca ele lá. Ó, ele gospe, ele gospe. Nossa, perseguidor o guspe dele. Vou atacar ele aqui. Eu me escondo atrás da cerca, me escondo atrás da cerca. Ele tá olhando pra mim. Vai mandigando ele. Tô mandigando ele e tô explodindo ele atrás da cerca aqui, ó. Bem na transferagem. Ô, busqueta, atraca ele aí, pô. Tem que descer, tem que descer um pouquinho dele, vai. Então, desci, desci. Aí, ó. Isso. Morreu com um golpe. Ó, que tristeza. Ui, não pegou. Ui, tomei também. Ah, mas eu tenho boa resistência a fogo, esqueci. Ah, agora eu vou socar ele até morrer. Soca, soca, soca. Morreu, morreu. E ele dropou nada, pedra de mana. Três pedrinhas. Vamos lá, uma loparinha novinha aqui, ó. Ah, pega, né? Pegar. Boazinha ainda. Na pior dos pontos, você pode botar ela dentro da tua armadilha. Pra dar dano. E mais uma... Ah, eu ia dizer de paládio, mas não é. É tosca, é tosca. Ah, é de ferro, né? Normal. Um de pescar. Pega paládio, velho. Paládio. Só pra pegar mesmo. A minha picareta tava quebrando. Então, pega, troca, joga fora e pega. Tá boa, tá boa. Dá pra fazer mais umas picareteadas. Eu tenho picareta, minha picareta tá novinha. O Lobo nem usa, deixa eu picaretear. Eu esqueço que eu tinha picareta. Ó, tem um baita maveião aqui, ó. Esse baú aqui foi o que eu acabei de olhar? Um da rubina e nada. E pronto, acabou. É essa a caverna. É isso aí, ó. Ó, tinha uma poção de resistência, você nem me falou nada, Lobo. Eu não vi, eu não acabei não abrindo. Ó, peguei duas poções de resistência ali. E o que mais tinha ali? E mais uma cartilagem daquela. Ah, ok. Eu levo, eu levo. Então, acabou essa caverna. Vamos pra próxima ali do ladinho. É isso. Ó, Pames. Aquela ali é a caverna que a gente acabou de sair. Sim. Ali é o caminho que a gente quer ir. Na verdade, eu já vou até mostrar porque a gente já vai aparecer de volta. É nesse cantinho onde fica a outra caverna, onde tem o esqueletinho. Mas, neste canto daqui, ó, onde a gente tá olhando, tem um símbolo de sangue. A gente vai fazer um vídeo dedicado pra vocês entenderem o que é esse símbolo de sangue. É um pouco complicado. É. Mas a gente tá vindo aqui porque tem um bicho ali e a gente quer dar porrada nele. A gente quer matar e pegar tudo que ele tem. Vai na frente, chama a atenção dele pra ele dar tempo de eu usar o círculo. E chamar a atenção dele. Círculo dos ventos. Vai lá. Vou chamar bem a atenção dele aqui. Isso. Boa. Boa chamada de atenção. Agora pode vir aqui. Tá com o chamando. Ah, ele tem o chakra. É, chakra. Vem cá, olha pra mim. Quem usa esse chakra? Ih, lobo. Caí aqui. Vou bugar ele também? Nossa, usei esse símbolo de sangue. Ah, que desgraça. Ixi, Maria. Pô. Uh, matei ele com um golpe. Nossa senhora. E eu, infelizmente, gastei uma pedra de sangue à toa, mas usei o botão errado. Ah, ixi. Eu até vou trocar o atalho. Esses que eu posso gastar, eu tinha que estar no Y, porque é muito caro. Sim. Ó, peguei o chakra dele. Pegou o chakra dele? Peguei. Bom. Deve valer uma nota. Deve valer uma nota. Você pegou? Não. Não pegou. Não peguei? Eu vi ele aparecendo ali, mas... Tá no chão ali. Ah, ainda tá aqui? É. Ah, tá aqui. Chakra caseta. Aí. Já é algum dinheirinho, né? Já vale, né? Então vamos continuar, como eu falei, ó. A gente está nesta pretuberância aqui. E vamos para lá. Vamos para esta pretuberância aqui. Então, pô, já voltamos aqui. Estamos matando esses bichinhos irritantes. Troquei o atalho, mas ficou pior do que antes. Ficou? Ficou, porque agora eu botei em página separada, porque eu sou burro. Teria que botar... Ah. Eu acho que eu tenho que botar no B, né? Eu acho que é a melhor opção, assim, ó. É. A mandinga no A e o ataque no B. Esse aqui, ó. Pode ser. Acesso rápido. Aqui, ó. Porque daí eu uso a mandinga e detono a mandinga. Tá. E daí desse lado eu posso usar o círculo de sangue. É isso aí. Aqui, ó. Olha o bichinho, ó. Aí, vai. Mandinga. Ah, não posso detonar a mandinga ainda, mas... Detona a mandinga. Nossa, o cão nele. E aqui é a caverna, né, Pâmese? Dá uma porrada nele aí pra ele olhar pra ti. Ele tá super envenenado, ele tá sangrando, morreu. Nossa, que beleza esse... Nossa, o soqueirinho é top. Ó, tem até um esqueletinho ali se quiser. Ah, vou chamar assim. Então, a gente tá nesse ponto aqui, ó. Bem nesse cantinho aqui. É, tem pra ver que tem uma aguinha ali nos lodinhos. Vamos chamar o esqueleto e entrar na caverna. Deixa eu usar aqui, revelar almas. E blusqueto. Aparece. Bora. Beleza, Pâmese, já entramos na caverna. Já estamos aqui. Já tô aqui usando meus buffs. É, vamos usar tudo. E o esqueletinho também já tá exposto pra matar o irmão dele, o outro esqueletinho. Porra. Opa, já achei um lixeirinho aqui, um lixeiro. Top. Uma poção de fúria. Pega aqui pra você, pra emergências. Vou pegar esse curativo. E incenso de apolo. Beleza. Opa, top. Mais um incenso que a gente aprendeu. Top demais. E tá lá o esqueletinho que a gente tem que matar. Ó, querido. Desce aí pra ele matar o próprio amigo. O bom desse tipo de mago é que eu não tenho dano físico, né? Eu dou dano só de elemento. E o esqueleto leva muito dano elemental. E os esqueletos, eles dão dano elemental e morreu. Pronto. Sim. E essa soqueira da Pamis tá muito boa. Tá top, né? Vou pegar o olhinho. Ó, um lixeirinho aqui. Mais um incenso, almirante. Um almirante, vamos ler. Deixa eu ler todos pra eu saber as receitas de todos. Tem mais caminho pra cá. Ó, mais um esqueletinho aqui se precisar. Tem mais um... Como tá tua mana? Tua mana tá ruim? Minha mana tá ok. Eu tô regenerando a mana. Ah, é? Não quer usar uma... É porque como a gente ia fazer aquela missão da linha hermética, né? Que eu tinha encheu o meu cantil. Sim. Aí eu tô usando o cantil, tô bebendo. Ah. Daí ele vai regenerando. Ó, Pamis, o elemental de veneno tá ali. Show. E eu já abri um portalzão aqui, caso você queira. Top. E eu já tô amaldiçoando ele, já. Ah, já deu um tirambinho nele. Pô, o teu esqueleto fica me travando. Vou dar um soco nele, mano. Dá um soco nele? É, vou andar ali. Uma coisa legal, Pamis, desse tipo de mago, é que eu possa amaldiçoar dois alvos ao mesmo tempo e eu dou dano nos dois alvos ao mesmo tempo. Aí, aí, aí. Ui. Ó, esse... Esse... Tá quase... O meu esqueleto tá quase matando o elemental. Oxi. Hum, isso. Morreu. O elemental morreu. Esse carinha não morreu ainda. Esse não. Tô amaldiçoando ele. Vai morrer. Aí, aí. E ataca, ataca, ataca. Só mais um pouquinho e ele morre. Morre, 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 morre. Não morreu ainda? Nossa, ficou bom fio. Morreu agora. Morreu, morreu. Levou uma nas costas ali. E dentro dele tem olho e osso. Tem vários olhos por aqui, né? Aqui dentro do elemental tem um quartzo e pedra de mana. Tem um bauzinho aqui em cima, ó. Tem um bauzinho show aqui, cheio de coisa boa. Cheio de coisa boa. Ah, 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 ah. Ah, máscara casita vale uma graninha até. Espírito de Levati, a gente pegou uma... Faladio, máscara vale algum dinheiro. Pegou, pega. Ok. Ok. Pegou tudo? Peguei tudo aqui, ó. Planta fantasmagórica. Vou colher todas essas aqui pra poder fazer as poções de mana. É verdade, é bom. Eu acho que é mais do que eu preciso. Aqui. Tá aqui, né? Dando pra bobeira. É, já que tá aí, né? O esqueleto azul, Pâmis, é o que eu queria saber. Dropou alguma coisa boa? O esqueleto, não. O esqueleto azul, lá de trás. Não dropou, né? Nada demais. Não, o roxinho, não. Nada. Aquele ali, o roxinho, isso. Não o azul, o roxinho. Isso. Deixa eu olhar de novo. Não deu nada demais ali. Não, né? Ele era o único bicho que tinha chance de dropar a areia azul, mas tô vendo que eu só vou conseguir a areia azul quando eu for lá pra Cieso. Só pra Cieso mesmo. No próximo episódio, provavelmente vai dar um pulinho em Cieso, Pâmis. Pra poder salvar a nossa cidade, que ela está em ameaça de ataque. Se a gente não for, ela vai ser toda destruída. Tem um certo tempo, mas a gente vai... Tem uns 40 dias, mas já é bom fazer. E aproveitar que agora a gente vai ter algum dinheirinho vendendo essas coisas e comprar a habilidade pra Pâmis, que faltava. Exatamente. Então, vamos pra cidade ver quanto dinheiro a gente ganhou? Vamos. Então, Pâmis, já estamos aqui na cidade. Vamos ver quanto de dinheiro deu. Vamos vender. O Chakra Kazita é só 90. Não é tanto quanto eu pensei, mas ok. Tá ok, então. Tá um dinheiro, né? Tá bem bom. Essa porção aqui, o que ela faz? Diminui, substancialmente, a podridão. Nossa, que a gente precisa. Não vou vender. É, deixa eu ir. O que mais a gente tem? Isso, cartilagem, vou vender. Eu também vendi um pouquinho da cartilagem. Esse quarto, esse purificante não serve pra nada. Ah, foi bem pouquinho dinheiro. É, é isso, é isso. Eu consegui 155. E você conseguiu quantos? 66. 66. É que eu peguei quase nada, você pegou mais as coisas. Então, ao todo, Pâmis, eu tenho 435 de dinheiro e você tem? Eu tenho... 1.300. 1.300 e 64. Então, 1.500, 1.300 mais 400 dá 1.700 de dinheiro. O que é o suficiente pra gente conseguir as habilidades que a gente precisa. É. E a gente também vai conseguir um dinheiro indo lá em Cieso, completando as quests pra salvar a Cieso. E aí, pronto, a gente já tem tudo da nova árvore pra você. Olha. Então, próximo episódio, Salvando Cieso. É. Então é isso, Pâmis. É isso aí. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.